Boa tarde galera! Mais uma vez estamos aqui para mostrar para onde é que vai o seu dinheiro. Tem gente que não gosta que a gente fala, mas infelizmente tem muita gente enganada na cidade, que paga seus impostos, que acha que os políticos estão fazendo um papel legal, mas na verdade estão sendo passados para trás. Vou dar mais um exemplo para vocês aqui hoje. Nós estamos no Ginásio Municipal de Janaúba. Olha aqui para vocês verem. Quem conhece o ginásio e já jogou futebol aqui dentro, como eu já, sabe que não precisava mexer lá dentro. Ainda porque não tem um grande volume de uso aqui, não tem grandes torcidas que vêm. E a gente pode até estar fazendo campeonatos para trazer o público aqui para dentro, mas nós temos também outros ginásios pela cidade que também podem ser usados e temos outras prioridades. Mas o que quero chamar a atenção de vocês é o seguinte, existe esse contrato que foi feito de R$ 496.505,26. Esse contrato foi de 2018, era para ter terminado as obras todas em 2020, correto? Então, digamos que fosse necessário fazer essa obra, esse valor seria mais que suficiente. Nós estamos falando de quase meio milhão de reais. O que mais chama atenção, sabe o que é que mais me revolta, é porque já foram feitos mais dois contratos para a mesma reforma. Um, de R$ 48.888,08,08, primeira, lá é a Exito Construtora. A mesma Exito Construtora aumentou para mais R$ 48.888,08. E agora temos um novo contrato, que foi feito dia 15 de junho de 2020, para a reforma do ginásio poliesportivo, também da Exito Construtora. Os três contratos para a mesma empresa, três valores para a mesma reforma. O que quer dizer isso, gente? Está achando que a população de Janaube é boba? Digamos que fosse necessária a primeira reforma. São meio milhão de reais. Meio milhão. É muito dinheiro. Ainda inclui mais aqui. R$ 48.888,08,08 e R$ 709.861,36. No total, dá mais de R$ 1.200.000,00. Será que era necessário fazer isso? Você acredita mesmo que a gente só está fazendo isso por implicância? Tem 20 anos que a gente denuncia atos ilícitos de político no desempenho de suas funções. Quem não gosta dessas denúncias, sabe quem é? Ou é alguém que participa da falcatrua, ou é alguém que tem algum familiar que está envolvido. Porque quem paga seus impostos direito, quem paga IPTU, taxa de esgoto, taxa de iluminação, quem paga imposto no arroz, no óleo, na bala que vai comprar, em tudo que compra, jamais aceitaria uma coisa dessa. Janaube só não cresce. É pelo excesso de corrupção que está impregnado nos políticos da velha política da cidade. Nós temos que mudar tudo. E nós viemos aqui para fazer a diferença. Vote 27, dia 15 de novembro. Hudson Jeová. Um abraço.